Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo temos aqui às 7 da noite. O Movimentos da Semana não temos movimento nenhum por causa da tensão toda, não faz sentido. É, liquidação de ativo nesse período e a gente não tem caixa entrando nem nada, então a gente está aí parado, jogando parado, assistindo o que vem acontecendo, tá? Então passamos diretamente para o que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 31 do 3, uau, desculpa, base no fechamento dia 31 do 3, a gente tem inicialmente a Fleury, tá com a operação agora, com a aprovação da compra do Eme Pardini, que é muito positivo, abre ali um horizonte todo positivo da expansão da operação, a gente teve análise quando foi divulgada do conjunto ali, Eme Pardini e Fleury, a gente vê que é muito complementar. E GTI 11, Iguatemi, com uma operação que a parte de shopping já está batendo recorde na margem EBIT, da parte de varejo ainda puxando negativamente o consolidado como um todo, mas justamente porque é um investimento que visa o crescimento, a expansão da operação médio e longo prazo, e o Iguatemi 365 ali atuando em cidades nas quais não temos o shopping presente, mas temos possibilidade de venda com o Iguatemi 365, mais do que isso com a adição de marcas que não estão no shopping, mas tem ali criação de um vínculo conosco. BR Partners, lembrando sempre, as análises todas aqui com o link aqui embaixo, já e agora todas já com o quarto trimestre analisado. BR Partners com uma operação menos positiva nesse momento, dado o risco percebido mais forte agora, não vejo como problemático, isso daí muito mais afetando, como dito na análise, a questão de mercado de capitais. E Investment Banking, parte da operação, não vejo como problemático. Cogna, com o projeto de retomada pós-pandemia muito alinhado, indo na direção ao qual eles se propuseram, estabilidade de alavancagem, geração de fluxo de caixa versus menos investimentos mantido, a operação da Croton continuando naquele crescimento, então bem positivo. A Guararapes com a operação, o preço extremamente descontado ativo, enquanto a operação já está a níveis, em alguns pontos, casado com pré-pandemia, outros superiores à parte da financeira, um pouquinho menos contribuindo para o resultado positivo, mas ainda assim, num direcionamento sustentável, médio e longo prazo bem interessante. Cirela, com resultados consistentes, resiliente, mesmo no momento de maior pressão, assim como a Melnick, que a gente vai ver daqui a pouco, que foi analisada ontem, no sábado. Então, ainda assim, uma continuidade de um resultado positivo entregue, a operação sendo mais conservadora nesse momento, aproveitando para justamente segurar as pontas nesse período de juros mais alto, menor apetite por tomada de risco. Multilaser, com um momento mais complexo de avaliação, ainda assim, o preço extremamente descontado, até por isso, não temos ali a retirada do capital da operação, simplesmente a manutenção. Então, para aumento de posição, não acho que é o momento essa operação, mas para quem não tem a operação do portfólio, por exemplo, dá uma bicada, não vejo como problema, e a gente mantém justamente a nossa posição ali dentro, dado que vemos ali a possibilidade bem considerável de sobrevivência do ativo médio e longo prazo, com justamente, tirando o proveito de toda aquela construção de um portfólio de produtos mais amplo, e a diversificação disso, operação bem focada agora em geração de caixa e redução de estoque e manutenção da operação focada na sobrevivência. Lojas Rene, com a operação financeira ali dentro, um delta mais apanhando, mas a operação de varejo de moda bem positiva, já casado e alguns, grande parte dos indicadores já acima do pré-pandemia, então, assim, não faz sentido a gente ter uma operação precificada abaixo do momento mais grave da pandemia, nesse momento agora onde temos lojas abertas, operação rodando, com números acima do final de 2019. A Zemp vem entregando consistentemente resultados bem positivos, melhorando a cada momento, esse último agora foi bem, bem positivo, com contínua redução de custos da mercadeira vendida como proporção da receita líquida, o que mostra a continuidade da melhoria da operação, a expansão do Popaes indo muito bem, não vejo qualquer racional da precificação que a gente tem atual. A Alpa 4, numa situação delta menos, pressionada, mas parecida com a da Multilaser, de ter tido um trimestre comercialmente, operacionalmente não positivo, de modo justamente ter todo um retorno ali para ser feito, ainda assim a precificação não bate com o que temos ali, quando eu projeto a operação para frente, eu vejo a expansão com a Rotes, a melhoria do quadro operação financeiro, que ela consegue fazer, dado que ela sabe, e dá com aquilo um trimestre ou outro, que tenha afetado negativamente a operação, não faz da operação algo que valha, aquele preço ali que beira a falência. Neoenergia, operação rodando muito bem, com crescimento agressivo, muito positivo, desde a abertura de capital, e o preço abaixo dos preços do IPO, não tem muito mais explicação para ser exigido aqui, as análises, aqui embaixo o link, e aí na descrição da análise, lá tem todos os vídeos já feitos, desde o IPO. BancoPan, atuando mais fortemente ali na faixa CDI de renda, agora com a recuada do governo, na questão da travada de teto ali, do INSS, deixa de ser um problema, aquilo lá, obviamente insustentável, quando foi tomada aquela decisão, e a gente vê justamente a gravata, a capacidade de implementar, do governo atual, afetando negativamente, pontualmente a operação, o preço da operação naquele momento, agora não faz qualquer sentido mais, já voltamos, tivemos a volta ali para 1,97%, o teto do consignado com o INSS. Mais do que isso, a operação consegue entregar consistentemente resultados sólidos e resilientes, o que mostra ali justamente, mesmo nesse período, mais tenso a manutenção de taxa de inadimplência mais baixa, e por aí vai e segue. Klabin, vindo de uma sequência de investimentos muito agressivos, basicamente investimentos faraônicos, com as duas máquinas da Puma 2, e integração da parte de produtos, de papelão ondulado, e por aí segue. A gente deve estar finalizando agora, no segundo semestre, a segunda fábrica das Puma 2, que é de papel cartão, a primeira de Craftliner, e com isso a gente deve justamente ter um foco total da operação, em geração de caixa, redução de alavancagem, e por aí vai, o que deve ajudar bastante, e deve vir de uma operação com outro porte do que se tinha anteriormente, e aí vamos ter uma reflexão forte no preço daquilo ali. Moda ou mais, a operação deve se transformar na XP, a gente teve recentemente agora a votação de aprovação da combinação dos negócios com a XP, não saberia dizer ainda, não ficou muito claro se aquilo ali já implica na substituição das ações ou não, a gente deve ter comunicado aí para frente, qual é a implicação específica, mas a gente não teria nenhum problema de mudança aqui para a XP ou não, isso foi dito inclusive nas análises da XP que já estão no canal, a operação vem de um momento menos positivo, pelo menos motivos da BR Partners, que é um momento onde eu tenho o maior risco percebido no mercado, menor demanda por ativos de risco, e aí por conseguinte menor negociação, e por aí vai, ainda assim é uma operação muito sólida. Moble, com o resultado entregue muito alinhado com o que a gente tinha esperado, desse movimento todo de melhoria contínua, de ajustes ali sendo feitos, para se tornar cada vez mais fígita, ou físico com o digital, tivemos aí um trimestre de geração de caixa, ou anterior a gente teve o final do cash burn, da queima de caixa, agora tivemos geração de caixa com continuidade da melhoria dos custos, por exemplo, de logística versus receita líquida da operação, e tivemos melhoria nas margens de contribuição em todas elas, sem exceção, como comentado na análise. Mega, ômega energia, a operação com espaço para crescimento, para continuidade do crescimento, já mostrou em momentos de crescimento necessário muito mais agressivo, que sabe o que está fazendo ali na questão de projetos de campos eólicos, fotovoltaicos, agora com toda a expansão ali para os Estados Unidos, com a Good Night One no Texas, com a possibilidade de parceria com a Actis, se não me engano, inglesa, como operação de suporte no financiamento, então não vejo qualquer motivo um ou outro resultado recente mais pressionado pelo Laninha, se não me engano, e pelos preços de energia um pouco mais baixos, mas é algo pontual, momentâneo, que eu não vejo afetando o médio e longo prazo da operação. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, veio com um resultado muito direcionado naquilo que a gente vem falando, a gente deve ter melhoria contínua nesse resultado, à medida que a gente vai vendo a continuidade da evolução, com o engate ali, desses investimentos feitos no momento de maior risco, que justamente pagam agora, com escassez de embarcações no mercado, e a gente tendo as que tem disponível, com um crescimento de tamanho representativo no mercado, mais do que isso, aumento contínuo de diária média paga por locação desses barcos. Então estamos em um posicionamento ali ridiculamente muito positivo, mostrou nesse último trimestre a capacidade de lidar com o endividamento, o fluxo de caixa positivo, zero preocupado aqui. Log, a operação não consegue construir galpões tão rápido quanto consegue locar, eu sei que eu sempre falo isso, mas é obviamente básico aí, e mostra claramente a positividade da operação, não faz qualquer sentido que a gente tenha qualquer tipo de receio com relação a ela, a gente teve uma redução na margem líquida pelo crescimento por alavancagem, a mesma coisa que acontece, por exemplo, na Mipar, que a gente analisou aí no final de semana. NeoGrid, empresa, veio depois da troca de CEO com foco na operação como um todo, focada nas partes mais lucrativas, o que tem resultado em uma mudança de direcionamento, que acabou afetando num primeiro momento com a operação financeira, o que é mais do que o normal, e agora a gente começa a ver, não de forma linear, mas paulatinamente ali, indo numa direção de sustentabilidade, a gente deve ver a melhoria contínua, se não me engano, até o final do ano, o começo do próximo, a gente deve estar ali numa velocidade cruzeiro muito mais positiva do que hoje. A Melny, que foi analisada ontem, aí no... está no canal, a análise, a operação tem que ser vista com um horizonte um pouco mais longo, dado o tamanho menor da operação de construção civil, então tem trimestres ali mais positivos, menos produtivos, com menos lançamento, com mais lançamento, de qualquer forma, quando a gente olha o último ano, a gente vê a evolução de uma operação num ano bem mais pesado para a construção civil e ainda assim ela é resiliente, entregando ali lucratividade no mesmo nível do mesmo período do ano passado. O MRV com um caminho um pouco maior para ser feito para atingir a melhoria, de qualquer forma, andando naquela direção e com preço completamente descontado, graças ao desespero generalizado do mercado, quando vê qualquer tipo de resultado um pouco mais negativo. Havia, por último, operação com dois motores de crescimento bem agressivos, a parte de financeira com banque e de logística, mais do que isso, a operação como um todo mostrou aí que consegue lidar com as demandas trabalhistas utilizando o crédito tributário para não afetar o operacional financeiro, vem aí com uma sustentabilidade da alavancagem que não vejo como problemática, médio e longo prazo deve ser muito positivo, o preço descasado completamente da realidade, aquele burburinho contínuo de tentar empurrar a ação para baixo que não faz sentido. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã cedo no Abertura de Mercado. E à noite temos a live das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. Basicamente, entrar lá e perguntar e questionar no chat que eu vou respondendo uma a uma por duas horas direto, das 8 às 8 da noite. Valeu, galera, beijão!